São cerca de 50 documentos que contam a história do Brasil Eles estão armazenados no acervo técnico do Palácio da Alvorada em Brasília No local é possível controlar a umidade, temperatura e até a quantidade de luz Cuidados necessários para manter esse patrimônio histórico e cultural do nosso país conservado Do Brasil, colônia, depois o império e por fim a modernidade com a construção de Brasília Esse conjunto documental nunca foi exposto, não em conjunto Esses documentos nunca foram reunidos da maneira como eles estão Eles traçam um panorama histórico ímpar Pela primeira vez uma exposição vai reunir em Brasília Documentos do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro Do Arquivo Público do Distrito Federal E também aqui da Biblioteca do Palácio da Alvorada Entre as atrações, o visitante vai poder ver de pertinho, por exemplo O passaporte original de Santos Dumont, o pai da aviação Ele é o pai da aviação e um dos patronos da aeronáutica brasileira E sem dúvida é um dos brasileiros mais conhecidos no mundo inteiro Então ele não poderia estar ausente da exposição Outro documento que o público vai poder conferir na exposição É o juramento da Imperatriz Maria Leopoldina A Constituição de 1824, a primeira do Brasil Também poderá ser visto o original da Lei do Ventre Livre de 1871 Que garantiu a liberdade aos filhos de escravas nascidos no Império A mostra de visitação gratuita tem início em 11 de maio e vai durar 21 dias A exposição faz parte da comemoração dos 30 anos do tombamento de Brasília Como patrimônio cultural da humanidade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto